E aí galera, essa música aqui eu fiz uma brincadeira aí com o pessoal que fala, Maria Microfone, né? As meninas ficaram em volta do palco. É uma brincadeirinha gostosa, vamos curtir assim, ó. É ele só o maior. Era uma menina, como outra qualquer. Gostava de barbe e da escola de balé. Cresceu, virou mulher, foi daí que tudo começou. Conheceu o samba, as rodas zumbando e nunca mais parou. Maria, 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 a Maria nunca fome. Toda noite no pagode de dia passa fome. Maria, 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 a Maria nunca fome. Do cavaco a pandeiro, não importa, ela consome. É de segunda, é terça, é quarta, é terça, não já vai. Consolado na segunda, na quarta, no rosa, no ringo, vai, vai. Chega na porta do samba, beija logo o bamba, quebra, não apagar. Enquanto eu pego a primeira cerveja, ela vem e me beija, querendo tomar, ô Maria. Maria, 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 a Maria nunca fome. Toda noite no pagode de dia passa fome. Ô Maria, 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 a Maria, a Maria nunca fome. Do cavaco a pandeiro, não importa, ela consome. Só tomara que caia um palmo de saia só pra impressionar. Dizem que é um bom partido, só que é o marido que saiba cantar. Essa neguinha safada, ela é cobra que anda, não é de brincar. E quando ela passa com seu rebolado, a massa levanta e começa a gritar. Ô Maria, 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 a Maria, a Maria, microfone. Toda noite no pagode de dia passa fome. Ô Maria, 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 a Maria nunca fome. Do cavaco a pandeiro, não importa, ela consome. Ô Maria, 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 a Maria nunca fome. Toda noite no pagode de dia passa fome. Ô Maria, 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 a Maria nunca fome. Do cavaco a pandeiro, não importa, ela consome. Obrigado.